Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho testar com vocês alguns produtos de make que comprei recentemente Tem não só comprinhas, mas alguns recebidos. Muitos dos produtos que apareceram por aqui já compartilhei nos stories E como gerou muita pergunta, muita dúvida e curiosidade, achei interessante trazer logo esse vídeo Vou começar aplicando base. Já estou com hidratante no rosto, apliquei o hidratante pra maquiagem da Nivea E o primeiro produto que eu vou testar é a base da Zanf, chamada Uau Comprei nessa lojinha aqui, ó, Pathy Makeup Cosméticos, lá da Taquara Ela diz que é uma base mate, promete ultra cobertura, contém ácido hialurônico, proporciona cobertura uniforme, resistente à água e contém vitamina E E eu comprei a cor 400, foi a cor que na hora lá do teste na loja, de todas, foi a que ficou melhor na minha pele Vou aplicar só na metade do rosto, porque na outra metade eu vou aplicar uma outra base Produto, opa, pouquinho líquido pra cremoso, tonalidade tem um fundo amarelado E vou esperar com esse pincelzinho aqui da NYX, comprei na própria loja, numa super liquidação que rolou Para o fechamento, infelizmente, da loja aqui no Brasil, custou R$ 37,50 Ele tem um topo um pouco fundo, corte diagonal Vou espalhar aqui desse lado A base deu uma leve sumida Parecia ter uma cobertura maior Deixa eu aplicar um pouco mais Pela textura, ela parecia ter uma cobertura mais pesadinha, né Eita, tá aqui no cabelo Dá batidinhas com o pincel e depois eu vou polindo Ela diz que dá outra cobertura Conforme eu tô espalhando, parece que ela dá uma amenizada Não sei se é impressão minha Pela quantidade que eu apliquei, na minha opinião, é de leve pra média Porque eu tô vendo bastante pintinhas aqui, ó, bem aparente Não sei se tá aparecendo pra vocês E o fundo dela é bem amarelado Enfim, é só primeiras impressões Primeira aplicação Se você já testou, compartilha aqui comigo a sua experiência O que você achou Nesse outro lado eu vou aplicar a base da Adversa Essa não é o primeiro teste Porque eu apliquei no vídeo anterior Que já saiu aqui no canal sobre as esponjinhas A embalagem dela é super fofa Me lembrou bastante a base da Dalla Makeup Aqui diz base líquida Oferece acabamento mate Formulação que permite construir camadas Que intensificam a cobertura 30 ml de produto Comprei na Lux Makeup, no Mercadão de Madureira E paguei R$13,00 A cor que eu trouxe é a cor 300 Também foi a tonalidade mais próxima do meu tom É um pouquinho mais encorpada que a base anterior da Zanf Já essa eu vou aplicar com uma outra comprinha da NYX Esponjinha Flayless Finish Primeira vez que eu vou utilizar Ela tá durinha, ela tá seca Eu vou umedecer E ela custou R$21,00 Umedeci, ela aumentou um pouquinho Ficou mais fofa Mas julgo dizer que a esponjinha da Mariana Side Ainda consegue ser mais macia Que essa daqui Vou espalhar a base com esse topo E vamos ver como vai ser Gente, essa base tem uma cobertura absurda Até a textura dela me lembra muito a versão da Dalla Só a cobertura que eu acho que consegue ser mais potente Gente, olha isso Tudo bem que acabei de aplicar, né? Vamos esperar aqui Também uma base que tem fundo amarelado Essa da Zanf deu uma oxidada, né? E achei a base da Diversa muito em conta Pela cobertura que ela oferece Cobertura Mega Power Performe-se da esponjinha Tranquilo Deu pra espalhar Esse corte aqui é bem bacana Acho que vai atuar até melhor Na hora de aplicar corretivo Só que sem dúvida Ela não é tão macia Quanto algumas opções Que a gente já tem no mercado nacional A gente tá ficando pra trás, não Já deu tempo da base assentar Secou mais um pouco E como vocês podem ver Ambas tem fundo amarelado De fato, a cobertura da Diversa É mais potente É mais intensa E até o final A gente vai analisando Quanto acabamento Se vai ficar realmente mate Agora vamos para a sobrancelha Tô com dois produtos pra sobrancelha Um que eu também comprei na NYX Foi R$13,50 Lápis pra sobrancelha Vem com esse pincelzinho aqui no topo Lápis retrátil O tom dele é marrom Ó, passei aqui pra vocês verem A tonalidade dele Ele é bem marrom Eu vou pintar a sobrancelha E vou dar uma preenchida Nas falinhas Dar uma desenhada Tô pra retocar a micro Mas cadê que eu vou? Enquanto isso A gente vai dando um jeito Com o lápis mesmo Ele ficou um pouco avermelhado Na minha sobrancelha Olha só Ele não fica tão marrom Quanto o lápis da Ruby Rose Mas a gente já comprou Vai ter que usar assim mesmo Jogar fora que eu vou Do outro lado Vou aplicar uma caneta Pra sobrancelha Que eu estou doida pra testar Por quê? Foi dica de seguidora Eu fui comprando na loja Cheiro Bom Presente E elas me deram de presente Rimou, né? Que é o delineador Para sobrancelha Brow Tattoo Da Avon Não conhecia, gente Foi super dica De uma seguidora lá do Instagram Que mandou fotinho pra mim Interessante Porque olha o aplicador Tem tipo umas cerdas E é tipo uma caneta Com tinta Delineador pra sobrancelha Castanho médio Vou tentar usar assim como lápis Vou dando risquinhos É uma tinta Tem que ter cuidado Vou dando umas rabiscadas Assim Seguindo a linha De crescimento dos fios Com medo de errar a mão E ficar muito marcada No início eu achei Que fosse ficar mais clara Igual essa daqui Com fundo amermelhado Mas não Mas achei bem interessante Só que eu senti Que tem que ter um pouco De cuidado Porque ela é tipo Uma canetinha mesmo Vai pintando E se tu perder a mão Vai embora Agora eu vou aplicar corretivo Que também é lá Da Cheiro Bom Presente Recebi deles Que é o corretivo Retrate da Playboy É embalagem Igualzinha da Maybelline Na lojinha Se não me engano Tinha cinco opções de cores A cor 1 Foi o que eu achei melhor Pro que eu busco no corretivo Ele tem fundo amarelado Não fica exatamente No tom da minha pele E dá uma iluminada Esse não é um teste Já venho usando há alguns dias E no primeiro dia Eu girei bastante Essa manivelinha aqui Porque ela demorou pra sair Ela não faz aquele barulhinho Crack, crack, crack Só o da Maybelline Ele é meio grudado Na embalagem Eu girei bastante E aconteceu de acumular Muito corretivo aqui no topo Estava fobada pra utilizar Enfim Então aplico ele Assim como o da Maybelline Ou depositando assim Dando batidinha E puxando também Uma textura menos encorpada Que o da Maybelline Ele é um pouquinho mais fino Mais leve Mas aí eu concentro Uma quantidade maior E vou espalhar Com a esponjinha da NYX Que eu comprei no mesmo dia Que a anterior Essa daqui já é menor O nome dela é Precision Blending Sponge O valor foi o mesmo Que a anterior R$20 Deixa eu só conferir aqui R$21 Essa já tem uma maciez Maior do que a esponja facial Vou esperar o corretivo com ela A pontinha dela Encaixa direitinho aqui Acho que eu sei de falar A falagem vem com duas Essa daqui tá seca E essa úmida Olha como ela tá maior Mas esse corretivo Na minha opinião Tem a cobertura leve De leve pra média Tenho usado ele no dia a dia E na minha opinião Tem sido uma boa opção Não tenho como provar Mas se eu te disser Que eu tive que parar o vídeo Por praticamente uma hora E estou voltando agora Vocês acreditam? Aconteceram dois fatos Um que a minha bateria acabou E outro que a Lama me chamou Tive que sair Pra comprar um negócio com ele E fui com essa cara Falei pra ele Meu Deus Estou super pálida Porque a gente só com base E sombra se ele é marcada Aparenta uma palidez maior Mas enfim Corretivo sem selar com pó Ele deu uma marcadinha Não sei se tá dando pra visualizar aí E ele dá uma acumulada Mas bem de leve Também não selei com pó, né? Vou aplicar um blush Que esse foi presente Daquele da seguidora Júlia Mostrei no recebido Que ela me deu esse blush aqui Da marca Bissu É uma marca mexicana Essa cor aqui É o Rubor Ele tem um brilho Uma cintilância E ele é extremamente pigmentado Olha Já usei uma vez Lá no Insta Vou pegar ele aqui Dar uma coradinha Nessas bochechas Que estão mega pálidas Ele é muito pigmentado Muito, muito, muito Tem que ter um cuidado redobrado Mas dá um tom rosado Na bochecha Maravilhoso Amei, Júlia Agora finalmente Vou usar Essa palhetinha de sombras Da Belly Angel A palhetinha da linha Face Crush Essa aqui é na cor B Comprei na Lux Makeup Paguei R$18 Suas tonalidades são lindas Lembra muito palheta de sombra gringa Tem um cheirinho de talco Vou aplicar essas sombras aqui Na pálpebra móvel Começar com essa beige Para a gente conferir a pigmentação Peguei essa clarinha aqui Fazer algo bem básico Só para a gente conferir A atuação da pigmentação da sombra Pigmentou bem, né? A maioria das sombras são opacas E só quatro tonalidades com cintilança Eu vou pegar um pincelzinho de esfumar Vou começar com esse marronzinho aqui Mais claro Estão botando à prova Os mais clarinhos, né? Para a gente ver se pigmentam Esse não é nem marrom É tipo um nude, ó Bem claro mesmo Fazer como sombra de transição O cheiro de talco é bem intenso Bem forte Ele está ficando bem no tom da minha pele Quase não está sobressaindo Vamos testar outro Vou pegar esse aqui, ó Que é um marrom com fundo alaranjado Pegando bastante sombra Amando bem Agora acho que começou a pigmentar Ou sobressair um pouco mais Vou pegar esse marrom Mais fortinho Com outro pincel Vou aplicar bem aqui no côncavo Assim A pigmentação dela é razoável Não é nem muito pigmentada E nem muito fraca Não sei se foi o fato De não ter aplicado o primer Mas eu estou precisando Dar uma insistida a mais Se comparado às sombras Que eu já utilizei da Ruby Rose Lembrando que é o primeiro teste De produto A gente está analisando aqui Como o primeiro uso Pegar esse mesmo marrom Vou esfumar aqui Gente, a raiz dos cílios inferiores Para já dar aquele sombreado O mesmo pincel sujinho Vou pegar o tom anterior Esse aqui, ó Também aplicar aqui embaixo Querendo aplicar um aqui Não sei qual Acho que vou pegar esse cobra aqui, ó Está bem bonito Com o dedo mesmo, ó Depois está aqui no centro Hum, acho que não sobressaiu Nessa maquiagem Vou mudar Pegar esse roxinho aqui Hum Já apareceu mais Parece que as lintilantes São mais intensas Não só intensas Mas bem macias Parecem ser mais pigmentadas Que as sombras opacas Não sei se combinou Mas foi o que deu para eu fazer aqui Tentando usar o máximo de sombras Dessa palhetinha Agora eu vou pegar Esse cintilante Que tem aqui Com o próprio pincel Um ponto de luz Bem aqui no canto Interno do olho Vou até puxar mais um pouco aqui Para dentro E como não tem iluminador novo Por aqui Eu vou usar a própria sombra Cintilante dessa palhetinha Como iluminador Vamos ver Super pigmentado No rosto Top Olha o glow Vou puxar aqui no nariz também Também não temos contorno por aqui Acabei de lembrar Vou pegar esse marronzinho aqui Tirar o excesso Fazer de contorno Vamos ver o que vai dar Esses improvisos São maravilhosos No final dá tudo certo Tá bom, né? A palhetinha serviu de mil e uma utilidade O que vocês acharam? Máscara para cílios Vou testar A amarelinha Da linha MAC Da Avon Inclusive é uma máscara que muitas de vocês estavam pedindo E eu ganhei da lojinha Cheiro Bom presente Já gostei do aplicador Bem fininho Aplicador que a gente gosta Ela promete olhar impactante Volume fenomenal nos seus cílios em um instante Máscara de volume com fórmula ultra preta Primeira máscara da Avon Com aplicador de duas zonas e cerdas de precisão flexível Vamos testar para ver o que vai dar Hum, eu tô gostando A textura parece ser daquelas encorpadas Assim como as últimas que eu testei da Avon Uma camada Vou aplicar só duas camadas É, tá fraca não Duas camadas Tô animada Tô achando até parecida com a versão laranjinha Mais curvada que com volume Mas é um efeito que eu gosto bastante Vou testar mais Se quiserem resenha, deixem aqui nos comentários Que eu trago Do outro lado, vou aplicar essa versão da Cat Makeup Presente também da minha querida Júlia Olha que linda essa embalagem Muito fofa E ela tem aquele aplicador igualzinho Da Bruna Tavares Da Ruby Rose Da Rinode Essa aqui não é o primeiro uso Eu já usei umas duas vezes, se eu não me engano Mas eu vi nos comentários lá do Insta Muita gente pedindo pra eu mostrar em vídeo Esse é um tipo de aplicador maravilhoso, né? Que pra borrar a probabilidade dele é menor A textura não é tão ralinha Eu não achei ela das piores Assim como algumas meninas comentaram, não Na primeira aplicação, de fato, eu senti que o efeito dela não era tão pá Depois, na segunda, eu já comecei a ver alguma coisa mais encorpada Olha, o que vocês acharam? Também acho que curva bem os cílios Parece que dá um leve volume e uma encorpada O que vocês acharam? Me contei Mas eu gostei das duas Aquela que é louca da máscara Que adora uma máscara pra cima E agora, pra finalizar Lábios Tem muito batom aqui Comprei mais um batom líquido Da linha Soft Matte da NYX Na cor Abu Dhabi É um nude lindo que eu adoro Tenho usado em vários tutoriais Vocês já estão cansadas de ver por aqui Custou R$14,50 Comprei a versão líquido sweat Essa aqui é a cor Sandstorm R$07,00 E ele tem uma quantidade maior que o anterior Esse custou R$17,50 Não usei ainda Vou aplicar aqui pra vocês verem Ele é mais fechado que o anterior também Ó, esse é o Storm Vou aplicar o Abu Dhabi aqui em cima O Abu Dhabi é mais frio E mais cremoso Em cima o Abu Dhabi Embaixo esse daqui O Abu Dhabi é mais clarinho Mas são lindos Amei Não dá vontade de remover esses dois agora Mas eu vou remover E outras duas opções de batom Esse daqui foi recebido da Cheiro Bom Presente São de batom matte da minha Beauty Da Belly Angel O que são essas embalagens E tons de nude Lindo Fiquei apaixonada assim Que vi A embalagem é meio emborrachada Tons de nude são lindos Candy e Cupcake Vou aplicar primeiro o Candy Eles são batons cremosos Bem confortável Ficam com acabamento matte É um nude um pouco mais frio Levemente alaranjado Muito pigmentado Bem confortável Agora eu tô aplicando o Cupcake A diferença entre as duas cores é bem mínima Elas são bem semelhantes Esse aqui é só um pouco mais quente E é com ele que eu vou terminar E esse é o resultado da maquiagem Testando esses produtos que eu compartilhei com vocês Gostei da maioria Confesso que eu esperava um pouco mais do lápis Para a sombrancelha da NYX E da esponjinha facial Com relação às bases Até que com a finalização da pele Elas estão bem semelhantes Não sei se é impressão minha Mas da diversa Sem aplicação do pó Ela fica com esse tom mais amareladinho Com o pó Naturalmente vai dar para dar uma neutralizada Mas eu vou testar todos esses produtos Por mais vezes Analisar mais E se vocês quiserem resenha mais completa De algum desses produtos Deixa aqui nos comentários Que eu trago todos os testes E compartilho aqui com vocês Não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo Se você gostou Se inscreveu no canal E a gente se encontra no próximo Beijo Fiquem com Deus Obrigado pelo carinho Tchau, tchau